No último final de semana, uma fatalidade aconteceu aqui no município de Cacoal, nas águas do Rio Machado. Segundo as informações, três jovens vieram até o Rio Machado por volta de seis e meia da manhã. Arrumaram a canoa, que estava estragada. Momento esse em que um dos jovens, identificado como Lucas Pereira dos Santos, ele alegou aos amigos que iria tomar um banho. Devido a isso, ele estava na margem do rio, importante ressaltar essa situação, que ele estava nas margens do rio, tirou a roupa e mergulhou. Ao mergulhar, ele subiu uma vez, boiou, quando em gritos de desespero, alegou aos colegas que iria morrer. Devido a isso, ele afundou e desapareceu nas águas do Rio Machado. Rapidamente, os amigos de Lucas acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros, relatando o que havia acontecido. Os bombeiros vieram até o Rio Machado e iniciaram as buscas, no intuito de localizar Lucas ainda com vida. A informação que nós recebemos era que o pessoal tinha ido para lá, para consertar uma canoa. E um deles havia entrado na água para tomar um banho, e em dado momento ele simplesmente falou que iria morrer e não retornou mais. Afundou e não retornou. Chegamos lá, verificamos mesmo o local, tinha uma canoa para ser consertada, falamos com o pessoal que estava junto com ele, explicou para a gente como tinha acontecido. E eu até falei, é, talvez tenha dado algum problema nele, porque não foi normal o jeito que ele entrou na água e onde se deslocou. Mas foi a informação que a gente recebeu e acredito que foi o que deve ter acontecido lá. Imediatamente foi acionada a equipe de mergulho, que se deslocou até o local, iniciou as buscas, né? Porém, não obtivemos sucesso em encontrar o corpo, ele já tinha descido bastante. Devido às condições do rio, a água estava bastante rápido, e nós que mergulhamos lá verificamos que não tinha a possibilidade de ele ficar próximo ali onde ele desapareceu, né? Porque não tinha um local específico para ele ficar preso. E ao final da tarde nós suspendemos as buscas, né? Porque não tinha mais condições de mergulhar. E no outro dia, quando já estávamos em deslocamento para o local, já recebemos a notícia que o corpo havia sido encontrado por populares. A cerca de quantos quilômetros do local de que aconteceu o fato que o corpo foi localizado? Eu acredito que ali uns 3 quilômetros, de 3 a 4 quilômetros, porque foi já próximo à ponte, né? E tinha mais ou menos uns 4 a 5 quilômetros do local até a ponte lá da 387, então ele deslocou bastante, né? E foi encontrado já praticamente 24 horas depois do acontecido.